Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Patflix Red Dead Redemption Se você não assistiu o primeiro, o link tá no topo da descrição, é só clicar que você começa E tudo vai fazer um pouco mais sentido se você assistir na sequência Estamos aqui no alto da montanha, depois de um primeiro episódio bem conturbado E vamos pegar duas missões para começar esse segundo episódio, já em sequência assim mesmo Hoje, dia do lançamento do jogo na gringa, e não é que não no Brasil, né? Porque no Brasil ainda vai chegar só meia-noite Então vocês estão dando aqui, em avanço, vamos embora Eu não me sinto que eu meia-noite por aqueles que vocês dois Prontos! Agora! Vocês fãs que se machucam quando o Como Driscoll precisa se machucar Muito bem! Você quer se sentar esperando esperando ele para nos encontrar? Todos vocês! Nós temos trabalho para fazer! Vamos! Você certeza disso, Dutch? Sim! A polvo está passando um pouco recentemente, nós ainda não estávamos no nosso destino! E o último que precisamos é que se machucar com o Como Driscoll Vamos! Eu sei que você o odeia, Dutch Ele está aqui para nós! Eu confio com isso! Não, você só confio com eu! Eu nunca confio com você, Dutch! Você... Você sempre disse que a revenge é um luxo que nós não conseguimos! Isso é o certo ponto, Arthur! Se você for isso! E isso é mais do que a revenge para o negócio há muito tempo! Eles estavam falando sobre trens e detonadores aqui! Colm sempre tinha uma boa informação! Vamos! E você acha que agora é o momento certo para se machucar um tren? Agora você pode se divertir com os caros e coadros! Eu estou muito mais velho para essa vida! Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, por favor, olhe para o lugar onde há O'Driscolls! Caraca, o Dutch, eu estou nervoso nesse episodio aí, mas ele estava um pouquinho mais tranquilo no último... Ah, então é assim, vamos roubar o plano dos O'Driscolls, depois da gente interrogar o menino lá, a gente descobriu que eles estavam planejando um golpe nesse trem... E a ideia do Dutch é dar esse golpe antes dele! Até porque também é uma chance de a gente ser retaliado por tudo que a gente fez, né? Interessantíssimo! Vambora! Cara, eu não sei se é cutscene, se eu estou jogando... Estou ficando confuso, jovens! Estou todo confusinho! Eita, um, dois, três, quatro, cinco... Cinco raças de cavalo, hein? Como eu posso dizer, os únicos que estão aqui dentro são nós e eles... Eles devem ser assim... Você está bem, Dutch? Claro! Escute, eu sei que você não pensa muito sobre minhas ideias recentemente, mas isso é o passo certo! Ok... Você sabe que eu tenho a sua volta! Eu aprendi há muito tempo atrás que você pegou Colmo Driscoll! Espere para ele, e as pessoas que você ama vão morrer! Esse confusão entre você e ele... Deve ser colocado em uma forma ou outra! Isso vai ser! Algumas coisas eu não posso esquecer, outras coisas eu não posso esquecer! O que ele fez para Hannibal, eu não posso fazer nada! Você matou seu irmão, Dutch! Sim, eu fiz! E eu espero que os bêbados sejam reuniados em breve. É assim que isso vai acontecer! É verdade, Boss! Viu aquela smoke? Vamos cortar aqui e olhar! Eles disseram que estava perto da luta, então devemos estar perto! Vamos cavalo, meu filho! Caraca, mano, o cavalo andando no terreno é muito bom, velho! Meu Deus do céu, baby! Eu estou aqui! Tudo bem, senhoras e senhores! Isso é isso! Estamos prontos prontos prontos! Prontos, Dutch! Muito bom! Agora... Mr. Morgan e eu... Vamos entrar aqui um pouco e ver se não conseguimos sentir o local do campo. Mr. Williamson, Mr. Bell... Vocês dois levam uma posição escada apenas fora do campo. Mr. Summers... Mr. Escuela... Vocês dois... Pegam a posição aqui. Vamos! Vamos! Estava todo perdido ali. Vamos embora. Eu vou com o Dutch por aqui. Ah, o Dutch pior é que eu estou com a arma errada, irmão. Putz, eu acho que estou com a escopeta. Eu queria estar de revolver. Ok, o moça? Todo esse é, definitivamente, eles! Tem a casa. O Ivan? Eu acho que sim. É, esse é ele. É, definitivamente ele. Ah, eu tô controlando. Gente, como que eu ia saber que eu tinha que controlar agora o negócio? Eles tão conversando, ok. Tem uma torre. Eita! Parece que é. Devemos ir para ele? Não. O Cone pode esperar. O melhor é que eles saibam lá. E muito menos divertido ele e o seu score, se ele nunca descobriu. Ok, vamos pagar os nossos velhos amigos uma visita. Não esqueça de pegar aquele rifle do seu carro. Opa, vou lá agora. Ahn... Armas na cela. Aí eu coloco aqui para cima, aperto aqui do lado e aqui... Ué? Ah, armas longas, ok. Não, então a curta eu vou de revólver, de arma longa eu vou de rifle. Ahn... Armas longas, costas tá vazio. O laço tá aqui como arremessável. Faca... Olha aí, velho. Tem outra coisa aqui. Iluminação. Não, vamos de faca de caça mesmo e desarmada. Beleza, é isso mesmo que a gente quer. Beleza, vamos lá. Como que eu troco de arma? Que é essa aqui, ó. Garoto. Vamos levar o mesmo caminho como Bill e Micah. Como você disse... Revenção é uma luxuriedade que não conseguimos. Sim, eu só não sei se você concordou com mim. Arthur. Arthur, você completamente perdeu a confiança em mim? Nossas necessidades agora são... Nossas suprimentos, equipamentos e um caminho fora daqui. Tudo mais, incluindo combate. E espera. Ok. Há suficiente de esses bástardos ali para lidar com o que é. Agora, vamos lá. Bom, o Dutch é o líder da gangue, né? Então quem lembra do primeiro jogo aí, lembra que... Inclusive, John Marston e todos, né? Prestavam muito respeito a ele. Ele tem as prioridades dele. A prioridade dele principal é a gangue. E a nossa também. Como vocês viram, a gente tá numa situação que a gente precisa de suprimentos e coisas do tipo. Mas também não vamos esquecer, né? As grandes rivais. Mano, que da hora estar mergulhando no velho oeste de novo, hein? Puta vida, bicho. Vai, vai na frente, Dutch. Eu vi que você tá todo acelerado já atrás de mim aí. Não, não é como se eu fosse cair, né, Dutch? Me respeita. Vai virar a primeira missão de verdade agora. Porque até agora a gente tava só seguindo o roteirinho, né? Agora talvez a gente já comece até a missão de verdade aqui. Ainda sem, praticamente sem liberdade. Apesar de a gente já tá podendo escolher as primeiras missões. A gente fez no primeiro Red Dead também que a gente tava descobrindo tudo, né? Foi muito legal ter aquela visão do John Morrison acordando e tal. Talvez eu peguei o caminho nisso. Eles vão começar pra você. Eles não me acertaram ainda. E agora a gente tem... A gente tem uma outra visão, né? A gang já formada e tal. Então a gente vai ter um outro tipo de experiência. Eu acho que essa ideia da Rockstar é muito boa, velho. A gente vai atrás dele a ver se eu ando mais rápido. Acho que talvez ande mais rápido na neve que ele já arrancou do caminho. A gente vai lá. Vem lá. Vem lá. Seguem-me. Vai, Dutch, cara. Olha aí o cara na sua frente, Dutch. Dutch. Ok. Vamos ficar em cobertura. Ele é cego. Ele não me viu. Dutch. Dutch, ele olhou pra mim e não me viu, Dutch. Então... O que estamos fazendo, Dutch? Eu posso pegar isso, se você quiser. Apenas faça a chamada. Você quer pegar a chamada? Vai. Mandar a gang ir à frente, ir à frente. Ok. Eu vou primeiro. Ah, meu Deus. Aquele cara ali é do meu time. Oh, meu Deus. Pô, rapaz. Ele deu mole, hein, mano. Opa, já perdeu o chapéu, amigão. Tomou. Poucaço. Ai, ai, ai. Tô deu uma balaça, velho. Você pode pegar-nos? Vocês, rapazes, são jogadores. Ah! 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 Nossa, que bocaço, moleque. Olha o Sniper Aquele cara tinha me visto Só que ele era da minha gangue, né, mano Que vacilo, bem que a gente seguiu os lados Os caras estavam moscando, velho Mais um bocaço Olha, 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 tem um ali, ó Mano, eu perdi meu chapéu, velho Não, pelo amor de Deus Tô errado isso aí, gente Cacete, tem um bobo Esse cara ali atrás, velho Oh, meu Oh, meu Ai, ai, ai Ai, ai Cacete Me lasco, vou morrer Holy moly, tô cercado Eu preciso comer alguma coisa, pera Oh, meu Ai, ai, ai Então agora é lá pra cima, caraca moleque, nossa que bocasso meu querido, noooosssss Nossa que da hora velho, ele saquei um por um, olha Da hora velho Meu deus mano, ele gira o corpo, ele vasculha o cadáver velho, que foda Prepare-se homens É de baixo Olha mano, como é que tá o dive no bagulho, que fera, se você tá mirando a perto das vezes quadrada, ele se joga no chão mano Vamos circular, vamos circular, vamos pegar ele, sei que eles percebam da onde Carai, ainda bem que eu dei o primeiro cheiro Ah, isso que eu queria dele, ai garoto, vambora Eles tão vindo, eles tão vindo no meio do mato hein Nossa velho, é muito da hora o tiroteio no jogo mano Pô tinha que ser né velho, é o jogo de velho oeste da Rockstar irmão Ai Os itens consumíveis também são, ah, olha aqui velho, entendi Tônico, óleo da morte, da Dead Eye Luvas de inverno, eu posso remover, eu posso comer pêssegos Ah, aqui tem as comidas, olha Ah, isso aqui é um menu bem mais rápido pra pegar hein mano Olha ele comendo, olha ele comendo, que foda Ah não, ele quer que eu use o tônico, ok, é o objetivo, eu não tinha me ligado Que da hora mano, que da hora mano, vamos lutear a galera aqui, tem arma no chão também A gente não consegue pegar as armas, pelo jeito não Acho que as armas ai devem ser uma parada só de lojas e tal né Tá luteando os corpos aqui, porque né É, a maioria me dá, me dá munição mesmo né Nossa, que da hora velho, os corpos no chão mano, que perfeito velho, a neve ao redor Caraca, que fera, cê tá maluco, cê tá maluco, que jogo animal velho Muitos deles tem dinheiro né velho, vamos ver aqui E foi, eu perdi meu chapéu rapaz, e como é que faz agora? Ô Dutch, como é que eu vou ficar sem chapéu? Deixa eu ver se eu consigo subir nessa cabana aqui Bom, não é aqui né Dutch, eu não entendi onde é que você queria que eu explorasse não, meu querido A Black tem uma área marcada ali, será que é aquela área amarela ali que tá marcada? Se for essa cabana aqui mesmo Tem alguma coisa pra eu pegar aqui, mas eu não sei o que que era O charuto Aqui ó, tem um... Pô, tem coisa pra cacete aqui Ah, meu chapéu, ah tá Pô, não podia ficar sem né mano Um Scott, outro charuto Aqui ó Aqui ó Isso parece bom O que acha, Bill? Bem, parece bem Parece bem Achei bem Achei 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 Estou com a dor de volta e fora. Eles podem nos empurrar tão forte como gostar. Mas nós sempre vamos voltar para a luta. É quem somos. Não sei quem é. Outlaws para a vida, amigos! Esperem até que nós temos John, Mac, Charles, e Sean, que estão lá com a gente. E eu acredito, eu sei, que eles vão todos voltar. Bem, você não se desculpe, mas esse chão vai machucar ele muito mais que qualquer chão do chão. Especialmente quando nós roubamos esse trem, também. Sim, eu acho que vamos ver sobre isso. Oh, de fato, nós vamos. Você sabe, ele vai depois de nós. Oh, claro que ele vai. Como todos os outros. Mas nós vamos ficar um passo antes deles. Ensuremos que nós sempre sabemos onde eles estão, antes que eles sabem onde nós estamos. Nós nos permitimos dar um passo atrás em Blackwater. Isso não vai acontecer de novo. É, moleque, estamos nervosíssimos. Imagina realmente reunindo todo mundo. O bagulho vai ser insano, jovens. Insano. E é da hora a gente ver que a gente tem uma galera que vai estar com a gente, vai estar seguindo, vai estar obedecendo ordens. Mano, é isso que a gente está na parte da neve ainda. Estou louco para ir para a cidade normal, caçar, sabe? Putz, deve ter muita coisa, velho. Caraca. Que da hora, que jogo animal, velho. Nossa, que momento. Vamos lá, cavalinho. Eu tenho que perseguir e laçar ele. Ok, porque a gente vai de vivo. Pega o laço. Estou longe ainda, preciso me aproximar um pouco mais. Vamos, cavalo. Vamos. Vamos, cavalinho. Não, não, não. Opa! Está pegou. Não, não. Não era para soltar não, gente. Amarrar. Bom, primeiro de tudo, vamos roubar ele, né? Agora sim, vamos pegar o menino Colocar A rota mais escura tem um destino obrigatório, é mostrada pela linha amarela no radar, beleza Pô, só larguei o cavalinho dele lá no meio, foi meio errado, eu devia ter pego o cavalinho, né? Mas tudo bem Nossa, a paisagem é muito bonita, nossa, que da hora, velho Vou mandar aqui uma caminhada cinematográfica, curtir um pouco Tá, não vou deixar porque eu não tô vendo o radar Aquela palavra vai quebrar um osso Mano, que da hora, velho Tem toda a parada da interação e tal Eu queria saber se eu tenho como, por exemplo, falar mais com ele Não, quando ele tá na garupa ali não, é só as interações Eu vi que eu tenho como interagir mais com o meu cavalo Talvez seja uma boa aumentar meu vínculo com ele Pra ele ficar mais rápido, pra ele ter um desempenho melhor, né? Também tem o fato de que a gente tá na neve Eu acho que a ideia de começar na neve é isso De ter um jogo mais lento, né? De ter um jogo mais cadenciado no começo Essa velocidade de movimentação O tipo de cores mesmo Sinto que ainda vai ter muita coisa pra encher nosso olho, sabe? Tipo Por enquanto é muito da hora a gente ver a questão gráfica na neve, né? O branco da neve, então, ela contrasta muito bem com o sangue dos caras que a gente mata A física do jogo já se mostra muito boa, né? Foi uma ideia muito boa, realmente, a gente começar na neve Bom, chegamos no nosso acampamento Era essa a ideia Eu quero personalizar o cavalo também, vai ser bem legal Eu posso afagar ele, sabia? Bom garoto Oh, e ele gostou, ele ficou felizinho Ah, retirar Kieran Ah, olha, se eu não pegar minha arma, ele fica sem a arma Que engraçado, né, velho? Oh, não, agora, tudo que a gente vai ter é mentira O meu irmão O senhor Williamson Tirem esse maco aqui em algum lugar segredo Nós vamos fazer ele frio primeiro Eu tenho uma coisa, meu amigo Nós cria-los, eles precisam cria-los Save-los, eles precisam cria-los E cria-los, eles precisam cria-los Nós vamos descobrir o que você precisa Eu não posso acreditar Um O'Driscoll, em meu campo Eu não sou um O'Driscoll, senhor Eu não sou o que você diz, senhor Bem-vindo, Arthur Eu só desculpe, nós perdemos com o comb Oh, tem tempo suficiente para isso Agora, eu tenho que descobrir Se nós pudermos cria-los Ok Já voltamos no dia seguinte, Avens Resumo da missão Velhos amigos, buscando informações sobre o roubo do trem Beleza Ah, e aqui a gente tem a lista de verificação Captura Yamaha e Kiran em menos de 45 segundos Ah, tá, que são alguns desafios Hum, eu não sabia que tinha isso Tá, é uma novidade para mim também Como é que vê o caderninho dele mesmo? Eu queria muito lembrar Bússola Expandido, normal, não Hum, que legal, velho A gente pode desligar o radar Eu sei que algumas coisas acontecem diferente no jogo Para a esquerda a gente tem o diário A gente já consegue ter um pouquinho mais de acesso A algumas coisas do diário dele Deixa eu ver Será que é aqui? Ah, estou profundamente preocupado O que vai acontecer assim que a gente saia daqui As autoridades descobriram que estamos escondidos aqui em cima Encontramos uma garota Ou melhor dizendo que uma mulher O marido dela foi assassinado Tá, a gente tem um pouquinho da história também É... Contada na visão do Arthur, né? E agora a gente tem mais uma missão ali para fazer Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer mais um afaguinho nele Eu posso analisar ele também? Como é que se analisar? Ah, como ele está se sentindo, né? Segura a reunião e aperta o quadrado Enquanto imóvel para... Ih, empinar? Sério? Como assim? Pera aí Empinar cavalo? Pera aí, ó Segura R1 A gente vai aumentando nosso vírgula com o cavalo, meus queridos Ui, tirada! Rapazes! A gente vai parando esse vídeo por aqui Eu sei que está curtinho Mas é o começo E como o YouTube demora muito para processar esses vídeos E como eu já estou gravando e já estou soltando Eu sei que o primeiro vídeo aqui que eu estava soltando agora Que atrasou para caramba Só porque ele ficou muito longo O processamento do YouTube não deu Normalmente as empresas mandam os jogos antes para a gente fazer isso Exatamente para não ter esse tipo de conflito Mas hoje eu não tenho muito controle sobre isso Porque, né? Peguei o jogo assim que ele saiu Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Se você gostou não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal para muito mais conteúdo A playlist está no topo da descrição para você assistir o próximo episódio Assim que soltar Assim que estiver pronto eu já solto ele Tá bom? Gente, estamos juntos Um beijo Espero vocês no próximo episódio Até a próxima E tchau